Amor, amor, tá dormindo? Estava, Cláudia, não estou mais. Eu tô com medo. Confia em mim, eu prometo que você não vai sofrer. Nós vamos ser presos. Não, eu só renunciei à presidência. Por quê? Pra esquecerem da gente. Nosso filme tá tão queimado que eu ia ser caçado de um jeito ou de outro. Mas e os colegas que prometeram te apoiar se você colocasse o impeachment da Dilma em votação? Iam ter que me trair, coitados. Agora eu saí em grande estilo, chorei, jurei provar minha inocência. Vou colocar um cara da minha confiança. Continuo poderoso, mas volto a ser só um deputado como todos os outros 150. Boa noite. Amor. O quê, Cláudia? Desculpe, vício de jornalista. Eu só queria corrigir a informação. Não são 150 deputados, são 513. Investigados pelo Supremo, meu amor. 150, eu vou sumir lá no meio. Ah, claro. Boa noite. Boa noite. Mas tenta não gastar muito em Paris nos próximos meses pra não chamar a atenção. Você prometeu que eu não iria sofrer. Ah. Acordada ainda, Cláudia? Dorme. Fácil pra você que não viu o novo catálogo da Louis Vuitton. Tchau. Tchau.